Oi, gente! Hoje eu vim cá passar uma diquinha pra vocês de como fazer uma folha pra iniciante, uma folha rápida, simples, com poucas tintas, com poucas cores, bem rapidinho. Então, a gente vai tá usando as cores sépia, verde grama e clareador, tá bom? Clareador encolou aí. Ó, aqui eu tenho um desenho simples que eu fiz à mão bem rapidinho e tem três folhinhas. Nessa folhinha aqui eu emumideci o tecido com um pouquinho do clareador diluído no silk aquarela ou no soro fisiológico, tá? O pincel é de cabo amarelo, lixado e aparato, tá bom? A referência aí é de acordo com gosto de cada um. Então, eu pego tinta do pincel sempre de um lado só, das cerdas, ó, e eu venho dividindo essa minha folha e arrastando. Observe que a lateral fica sem tinta, mais um pouquinho de tinta e dessa vez eu venho com a tinta para fora, pegando da ponta da folha e levando para o centro com pinceladas leve. Sempre levantando a pincelada quando você se aproxima aqui do centro da folha, tá bom? Agora, com o sépia, ó, eu vou novamente em cima deste verde intensificar. Vou repetir esse processo aqui. Sempre lembrando de não cobrir todo o... o verde. E agora a gente vai estar iluminando, tá bom? Eu vou iluminar com branco, mas vocês podem estar utilizando um tom de verde mais claro ou uma misturinha de branco com verde grama. Então, eu peguei aqui a cor erva doce, tá? Que é um verde bem clarinho. Se vocês não tiverem, pode estar misturando um pouquinho do branco com um pouquinho de nada, tá? Do... do tom de verde aí que vocês tiverem. Ó, com a tinta pra dentro, ó, eu venho iluminando agora nessas partes onde ficaram sem tinta, tá? Ó. É uma folha bem simples, fácil de fazer e que não fique muito artificial, tá bom? Depois que secar é só retocar aí a claridade, tá? Retocar aí a luz, a iluminação. E agora a gente vai estar passando pra outra folhinha. Eu vou escolher outros tons de tinta pra vocês poderem aí ir aprimorando e fazendo uma folha de cada cor. Que assim vocês aprendem várias tonalidades e vários modelinhos. Pra essa folha aqui, eu já umedecí-la com clareador. A gente vai estar usando sépia e cerâmica. Mas se você não tiver cerâmica, você pode usar também tons de vermelho, tá? De siena natural pra tá fazendo ela, tá? Não precisa ser exatamente as cores que eu tô utilizando, não. Aí tem tijolo, é... caramelo, cerâmica, várias opções de cores aí, tá bom? O sépia, ó. Tinta de um lado só do pincel. Eu vou dividir a folha, ó. E aqui no canto eu vou arrastar levantando o meu pincel, ó. Observe que a lateral fica sem tinta. Pego mais um pouquinho, sempre pouca tinta por vez, ó. Com a tinta pra fora, eu venho puxando e arrastando para o centro, tá? Observe, aqui ficou sem tinta e aqui também. Então, agora eu vou limpar o meu pano no... o pincel no paninho. Peguei, ó. É, cerâmica. E eu venho com a tinta para fora. Ó. Puxando para dentro. Tá? Aqui também, ó. Eu coloco e aí eu puxo para cima agora, para fora. Repare que é o contrário de um lado e do outro, ó. Tá? E depois eu vou tá iluminando aí, tá? Você pode iluminar com branco. Eu vou iluminar aqui com verde. Verde bem clarinho que eu tenho. Ó. Tá vendo que ele fica um tom de verde de folha mais seca. Tá? É uma dica bem simplesinha. Eu espero que tenha dado para vocês visualizar, que eu tô improvisando aqui. Tá bom? E esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo. Já tem bastante tempo que eu não gravo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Se inscrever nos comentários. E se inscrever também no canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.